Ei, dá trabalho fazer tanto vídeo todo dia, então deixa seu like e compartilha pra apoiar o canal. Ah é, se esse vídeo pegar 3 mil likes até amanhã, já prepara o próximo vídeo de Demon Slayer. Vamos começar a trabalhar com metas agora. Então, se isso acabar assim, eu espero que pelo menos eu tenha sido uma boa capitã. Hã? O que é aquilo? Essa capitã é tão bela. Talvez eu deva salvá-la. Por que eu salvei ela? Pra pensar, será que eu fui guiado por alguma coisa maior? Não deveria só ter devorado ela. Como vai ser a reação dela sabendo que alguém como eu salvou ela? Ai meu Deus, o que eu faço? Ah, não tem missão hoje. Não tem nada pra fazer. A ideia do povo foi em missão. Será que a Mitsuri gostou do presente? É, por que ela tenha gostado. Ah, chinobula. Tinha que falar com ela. Tô com uma dor nas costas ultimamente e não sei porquê. E aí E aí E aí